Festa Vai ser pura emoção É pra saco de balançar Pra pular sair do chão Todo mundo com a mão pra cima A galera entrou no clima Tá rolando som de tambor Peraí que eu também vou É festa o tempo todo O chão aqui tá queimando Parece um caldeirão A galera tá borbulhando Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Vem pra cá, vem pular com a gente Tá quente, tá quente Tchau